MÚSICA 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 Mas está aqui a segunda parte no campo das baladas, ainda o 0-0, entre a equipa do Queiro de Futebol Clube e a Associação Desportiva Avarense. MÚSICA 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 Olhe, no fim tem que ir lá buscar a quarta-centros, tá? No fim tem que se passar lá para ir buscar a quarta-centros. Já ia atender a chamada, né? Mas olha, está a chamada mesmo. Ligue novamente. Tá, 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 tá. A equipa da Alvarense, nesta primeira parte, segunda parte, aliás, agora remata forte, mas Nino a segurar a bola, levava-se-lhe de gola este remate, com alguma força. Continuamos, continuamos ainda nesta partida. Entre a equipa do Canedo e Alvarense ainda precisa de 0-0 para o Prometo do Campeão desta segunda divisão distrital de Aveiro. Ambas equipas já subiram para o Pró-Nacional. As bolas com a bola, sofre falta do jogador do Alvarense, já marcada a falta. E se persistir este empate até o final da partida, a vitória para a equipa, e agora remate muito alto, foi Badolas a tentar a sua sorte, por cima da baliza defendida por o Daniel. Daniel a lançar a bola para a frente. Sim. A equipa da Alvarense quiser vencer este troféu tem que vencer a partida. Para o Canedo basta um empate. Escolar PVA2. Comprinca. Ah? Chega! 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 Ok! Livro para bagolas número 10 Agora Não Aqui Hã? Esta forma que eu vi Aqui apareceu Espera aí Eu estou sem bateria para o meu peito Estou sem bateria Estava sem bateria Estava sem bateria Espera aí Espera aí bocado Vemo desencaixar Vou até encaixar O Poulo Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E o número 20, o Paulinho, a arrematar muito, muito longe, também muito ao lado da baliza fedida por Daniel. E agora deste lado, a Legião Amarelo também a começar a puxar pela sua equipa, já que do outro lado, é claro que... que vem apoiar a equipa da Associação Desportiva Bavarense, não se cala! As aulas da Associação Sobre, do número 4, André Moreira. Pra nasceu mais uma vez, boa tarde! Já começou o vosso páscoa, já começou a ser um páscoa, e é não há bons exercícios, o COX não fez o 06, agora é o seu jugáular ao vosso páscoa 10, a escolha do apelido, ao longo do tempo em seu palácio, a escolha do João de Normandão, de ficar na festa de férdios, onde o seu destaque foi para o seu ritmo… E ainda pensou que a gente está com a primeira parte. Então, se vai para cá, se vai para cá, se vai para a polícia, se vai para a polícia. E ainda pensou que a gente está com a polícia. 0-0, ou manter até um empate, poderá ver golos. A equipa do Caneiro apenas necessita de um empate para vencer este troféu. A abstenção desportiva ao Varense, a equipa de Artur Marques, tem de vencer. Falta para a equipa, ao livre para a equipa do Varense. Está marcado. E a bola ali, Zanino, a buscar ali mesmo no ângulo superior direito à sua baliza. A buscar ali a bola e agora... Foi mesmo uma grande defesa de Zanino. Ele foi ali buscar a bola, levava-se-lhe de golo. Penso que poderíamos analisar que lances de maior perigo têm pertencido à equipa do Artur Marques. Mais perto de golo a equipa da Associação Desportiva ao Varense. Apesar de haver um jogo repartido, recordámos que na primeira parte, a um remate de um jogador ao Varense, a bola bateu mesmo na base do poste, de Zanino. E a bola tem ameaçado com mais perigo a baliza do Calhete do que a baliza contrária. Agora Nuno Fruta reclama ali os homens ao Varense. Como quem diz, os jogadores pedem falta e ele marca. Falta para a equipa de Canedo, Badolas. É ele que vai marcar o livro. E a festa faz-se sentir mais pela parte da claquia do ao Varense. Aqui do nosso lado esquerdo. Aqui do nosso lado esquerdo. O 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 nosso lado esquerdo. Vai ficar com mais pobres. maior hardcore. A CIDADE NO BRASIL Livre para a equipa do Canedo A chegarmos ao 12º minuto desta segunda parte 0-0 O resultado que não interessa ao Veneci mas sim ao Canedo Sérgio Ramos Tentava chegar ali ao cruzamento de Sérgio Ramos É o número 13 Gaído A Alvarense agora em contra-ataque A bala no interior da área Aperta da área da grande área do Canedo A equipa da Alvarense E agora passar aqui para o número 47 que era o Parra Era Aperta da área do Canedo Lâide do Canedo Oi, plug-me Boa-chou 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 Amém. 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 Naovel 21 nesta transmissão em direto. Quando a equipa de Ofrens tenta chegar junto à área da equipa do Canedo. Ainda o 0-0. Inscreta-se com colaboum-se Ouro. Inscreta-se com colabou-se. Seja o 0-0. A CIDADE NO BRASIL Ainda o 0-0 neste 16 minutos e 30 segundos da segunda parte, foi como já referi, Fernando Jorge com a bola, a equipa do Canedo necessita, do Alvarense necessita de vencer a partida para ganhar o troféu, para o Canedo basta o empate. E é provável que isto a partir de uma determinada altura que a equipa do Alvarense vai ser obrigada a subir ainda mais no terreno, porque só a vitória interessa à equipa de Artur Marques. Mais uma falta sobre o jogador do Canedo, processão número 7, Fabri. Junto à bola para marcar, penso que número 8, Paiva, e será Paiva que vai marcar a falta? A CIDADE NO BRASIL Obrigado! Num jogador do Canedo, o número 4 É André Moreira É que eu digo, maior interesse para a equipa dentro O Marques terá que vencer a partida para ganhar este troféu Basta um empate para a equipa da casa, a equipa liderada por Vasco Olho Basta um empate para o Vasco! É realmente um espetáculo legalado Os homens vareiros, os homens que vêm da cidade de Alvar Da Costa Costa de Prata A capital do Carnaval De Portugal Que animarem também este derby Este derby Conselho da Feira e Conselho de Alvar Distrito de Aveiro É a segunda divisão distrital A apurar o campeão E o campeão está nestas duas equipas O Canedo E agora a substituição E agora a substituição Cautão A маленьvolta A косma É o campeão Doce 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 A folha da fronteira! A folha da fronteira! A folha da fronteira! Acho que saberemos uma coisa! Não tem! Não tem! Nossa vossa! Ressa vossa da fronteira! A folha da fronteira! A folha da fronteira! É a festa que vai acontecer hoje aqui no campo das valadas, seja para o Alvarense, seja para a equipa da casa. A festa do campeão da segunda divisão está aqui em Canedo. A festa do campeão da segunda divisão está aqui em Canedo. A festa do campeão da segunda divisão está aqui em Canedo. A festa do campeão da segunda divisão está aqui em Canedo. A festa do campeão da segunda divisão está aqui em Canedo. A festa do campeão da segunda divisão está aqui em Canedo. Agora perde-se assim, mas ainda há bola no poder da equipe de Artur Marques. A festa do campeão da segunda divisão está aqui em Canedo. A festa do campeão da segunda divisão está aqui em Canedo. A festa do campeão da segunda divisão está aqui em Canedo. A festa do campeão da segunda divisão está aqui em Canedo. Estamos ali a juntar a bola o número 4 André Moreira. O André Moreira marca o livre. Sem perigo para a baliza Zanino. Estamos a chegar ao 25º minuto desta segunda parte. Ainda o 0-0 canto a favor da equipa da Alvarense. Canto está marcado. Penso que será novo canto. E do outro lado o Campeonato Satina, a luta pelo segundo lugar que dá acesso à Taça Portugal é um derby feirense entre a equipa do União de Lamas e São João de Ver era um jogo que à partida Canal VL21 iria transmitir direto mas devido a questões logísticas não foi possível da nossa parte seria enviado para aqui para Canedo um outro e agora o canto está marcado e agora ali algum lance de perigo os homens jovens reclamam ali provavelmente uma grande penalidade e agora lançado aqui com algum perigo para agora falta vai haver cartão cartão amarelo para o número 30 André Félix era o número 20 Paulinho isolado aqui do seu lado esquerdo tentava chegar junto à baliza de Daniel mas o número 30 André Félix cometiu falta e assim livre para a equipa do Canedo Amarelo para o jogador de Alvarense e como estávamos a dizer do outro lado o Ninho de Lamas São João de Ver que o jogo que dá para o segundo lugar está direto à Taça de Portugal livre para ser marcado é canto para a equipa do Canedo a intersecção do guarda-reis Daniel deixa fugir a bola para canto e então mantém-se o empate da equipa do Ninho de Lamas estava a vencer por 2-1 a equipa do São João de Ver chegar e dar 2-2 grande jogo também para o lado para o derby Félix do Campeonato de Safina ponto de pé de baliza para a equipa da Alvarense do Campeonato de Safina que saiu por meio as camisolas coronemais as pacote como um jogo gola de balas e a defesa da camisa de um oyun , da idade dar 10ares amarelo e agora Com 10º be e nós sai os colegas de espacial com vários amigos comショpe da luga oым é essa vince Agora, falta para a equipa da Alvarense. A Alvarense necessita de vencer a partida para vencer o troféu. Basta o empate para os homens do Vasco Coelho. Algum perigo, a equipa da Alvarense entrou já na área. E o perigo é que passa assim, desta forma, defesa de, sem dificuldade para Zé Nino. A bola enviada já para a frente. Mais uma substituição aqui no campo das baladas. E o de Real Sá, já que falamos no União de Lamas 2, São João de Verde 2. Para o São João de Verde basta um empate para ficar no 2º lugar, já que vai à frente do União de Lamas, um ponto. De certa forma que o lugar está entre estas duas equipas, entre o União de Lamas e a São João de Verde, já que a equipa do Beira Mar não tem qualquer tipo de possibilidade, seja o resultado que for para o 2º lugar que dá acesso à Taça de Portugal. É o número 21 que vai sair exatamente de vitória. Entrou o 34-0. E o jogo vai-se aproximando do fim. A equipa da Alvarense ainda fora da possibilidade de vencer este troféu, porque está a empatar. 0-0. Algum perigo. Alvarense tenta no interior da área de Canedo. Césio Ramos a cabecear e a bola vai para fora. É canto para a equipa da Alvarense. E a Claco de Vareira ali do outro lado a puxar pela sua equipa. É canto, já marcado. A bola no interior da área de Canedo. Penso que... Não. Ponta pé de baliza para Zé Nino. E na Alvarense 21 para todo mundo, direto para todo mundo. Bola já lançada por Zé Nino. Césio Ramos. Tentava lançar a front-orge. Daí a dali pelos seus adversários. Chega assim a bola às mãos do guardião da Alvarense, Daniel. Tentava Fabri lançar ali o número 34 de Chile. Mas a bola sai muito fora do alcance do jogador de Canedo. O tapete de baliza para Daniel. E o front-orge agora, penso que de calcanhar, a bola sai ligeiramente ao lado da baliza de Daniel. Também sem perigo, claro. Um pouco desenquadrado este toque terá sido calcanhado de front-orge. O melhor marcador da 2ª Divisão Distrital de Aveiro. O veterano ao serviço de Vasco Alho. O melhor marcador da 2ª Divisão Distrital de Aveiro. O melhor marcador da 2ª Divisão Distrital de Aveiro. O melhor marcador da 2ª Divisão Distrital de Aveiro. O melhor marcador da 2ª Divisão Distrital de Aveiro. O melhor marcador da 2ª Divisão Distrital de Aveiro. Falta para a equipa de Canedo, o jogador pense que foi ao 29, está bem entre o 29 e o 19, pense que terá sido o 29 alemão sobre o Sérgio Ramos, uma falta cometida mesmo ali a meio campo. Aplausos E na primeira pasta vamos a falar aqui, portanto os órgãos de comunicação social FM aqui em peso no campo das valadas, falei em duas mas não, são três, estava convencido que seria a Antena Vareira, é a Antena Vareira, mas é também a Raça ao Rio e eu também aqui em forma éda, portanto além do canal Imagem VL21 a marcar presença neste direto para todo mundo, é um jogo com alguma importância, graças a duas equipas que subiram para o Pro Nacional, recordamos que para o ano, para a época 2017-2018, são três divisões na Associação de Futebol de Aveiro, aquilo que consideramos para o Nacional Campeonato Elite, primeira divisão e segunda divisão. E agora há o perigo, grande defesa de Daniel, e é Cantu. Quase, quase que o Canetro chegava ao golo, grande defesa de Daniel para Canto, o Canto que será, não consigo aqui ver o jogador. Canto já marcado, e agora quase, 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 ali na extremis, o número 4 da Associação Desportiva ao Varense, mesmo em cima da linha do golo, André Moreira, já que Daniel não consegue interceptar, este remate terá sido do número 17 Neves, e o número 4, André Moreira, e não é que se teremos a tirar a bola para Canto, já que Canto já marcado, ainda há algum perigo, os homens do Canedo a tentar chegar ao golo. E agora é o remate muito, muito alto. A oportunidade para a equipa do Canedo ter chegado ao golo em duas oportunidades, uma delas, a grande defesa de Daniel, remate à queima-roupa do jogador do Canedo, depois na marcação do Canto. André Moreira, a tirar o remate, terá sido do número 17 Neves. E agora o Canedo cá com perigo, mas, ouvi-o da defesa de Alvarense. E agora o Canedo, o Canedo, o Canedo, o Canedo, o Canedo, o Canedo. E ao que tudo indica, golo da União de Lamas. E agora Sérgio Ramos, que vale o batalhinho, não defesa, ainda a tentativa de chegar à área do Alvarense. É gol, gol do Néu de Lamas para 3 hoje, manter-se esse resultado e a equipa que fica em segundo lugar. Vamos lá, vamos lá. Livro já marcado, Daniel defende para fora da área, a tentativa 2 de Alvarez chegar à baliza de Zaninho e vai ele, o número 14, quarto providencial de Pruta. Filipe Lírio tentava chegar à baliza, agora canto são marcado, novo canto para o Alvarez. Agora algum perigo ali, já aliviado, a bola para fora, mas a bola ainda no poder dos homens de Leandro Marques, aqui mesmo na linha de meio campo, precisamente para o interior da área, estava lá o número 29 alemão, mas a bola sai assim pela linha de fundo, contra pedaliza para os homens de Canedo, que nos casa para o seu guardião Zaninho. É a última substituição para Vasco Alho, agora ali. Vamos lá! 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 Somos a cerca dos 5 minutos do fim da partida, ainda o 0-0 a persistir no campo das Valadas, a última substituição para a equipa de Vaz Coelho. Ora bem, ainda temos 40 minutos do jogo e da segunda parte, temos mais uma substituição que será o campeão aos 50 minutos, quando saiu o lugar da divisão a 21 e entrou no giro, o número 30 da divisão a 44 da forma do Camino, e aos 35 minutos do jogo, o jogo de tomate perigoso, há no início do Obrança, contente-se com 41 minutos do jogo, o resultado 0-0 do Obrança vem dentro, e o campeão ali está sempre a ganhar, e o tempo vai passando a cerca de 3 minutos e alguns segundos para o final desta partida. Claro, racha-nos ainda o tempo de compensação que o árbitro irá dar, ainda o 0-0. Claro que a equipa do Obrança é aquela equipa que para vencer o troféu terá que vencer a partida. agora, já terá cerca de 5 minutos, estamos a falar 3 minutos mais alguns de compensação que o árbitro poderá dar, e agora, claro que esta parte final a equipa de Arturo Marques de Arturo Marques irá fazer mais pressão sobre Canedo. E calma aqui os adeptos de Canedo que a bola teria que ser lançada mais atrás. E agora Sérgio Ramos, claro que o interesse é todo ao Varense para vencer a partida e para marcar. Claro que a equipa de Canedo terá a seu favor o fator de mais descontração, porque basta um empate. A equipa do Obrança provavelmente irá jogar mais com o coração do que com a cabeça, mas tudo pode acontecer. Olhe, desligo-me ali, que eu vou, olhe, eu vou meter a mexica, eu vou-lo ao futebol porque quero isto, vou meter dentro de saco e vou-lo. Pode ser de ficar aqui, que eu tenho que ir ao entrevistar o campo. Pode ser? Estão muito preocupado. É tão desigual de morrer, ele está a chamar para mim. Obrigado. O método de finais desta partida ainda o 0-0, a equipa do Obrança tenta chegar ao gol, já ali marcado. A bola chegar junto à grande área do Canedo. Seria realmente nestes momentos finais quando a equipa do Overem se terá que marcar para vencer a partida. Estamos a atingir o 44º minuto. Provavelmente o árbitro assistente irá dar a placa de compensação. Vamos ver se conseguimos ver aqui 4 minutos. São 4 minutos para mais um que falta, 5 minutos para o final da partida. 4 minutos é o tempo de compensação dado pelo árbitro assistente. Eu peço desculpa para não saber aqui o nome, mas foi-nos dada a construção de 10 equipas, menos a construção da equipa de arbitragem, o que já é normal muitas vezes. E claro, enquanto chegamos aqui para montar tudo, depois não temos tempo para pedir mais informações e estamos aqui, portanto, confinados neste espaço. Até já! Até já! Até já! Estamos a entrar já no período de compensação. São 4 minutos! Grande arremate é golo! É golo da Overem se... Golo! Grande golo! Golo! Overem se... Chegaram o golo! Mesmo! E agora é a invasão do campo. A invasão do campo aqui no Campo das Valadas. Com este golo da Overem se... Grande golo! Grande remate! Golo! É golo da Overem se a chegar assim... Baldo de Água Fria aqui no Campo das Valadas. Com este golo! Golo! A equipa da Overem se a chegar ao golo na parte final, já nos períodos de compensação. E agora os adeptos a invadir o campo, de parte da equipa da Overem se... E ali a polícia, ou a GNR, deitar... Mas claro, uma forma de fair play, apenas uma invasão pacífica, atenção... Estão ali a tentar... Sabiam quem foi o homem que marcou o golo da Overem se... É o homem... Estamos ali a ver o número da camisola... Mesmo na parte final da equipa da Overem se a chegar ao golo... E segundo informações foi o Pereira... Vamos ver aqui o número... O número 22... Um grande remate, grande golo da Overem se... Aí está o número 22 Pereira... E agora, meus amigos, quem tem que ir atrás do prejuízo à equipa da casa, à equipa de Canedo... Canal BL21, direto para todo mundo! Foi um grande golo deste Pereira, número 22, um remate fortíssimo! A equipa do Overem se procurava o golo, que é o que lhe dava a vitória... Porque a equipa do Overem se para vencer o troféu, tinha que vencer a partida! Golo da equipa do Overem se... Momentos finais da partida... E agora o Canedo pode marcar! A cerca de 1 minuto do final da partida... O tempo de compensação dado pelo árbitro... Claro que irá dar mais algum tempo devido aos festejos... É a diferença aqui no campo das Valadas em Canedo... Foi um grande golo do número 22... Número 22 Pereira... Já o tempo regulamentar já ultrapassado, não sei... Provavelmente o árbitro irá dar mais algum tempo de desconto devido ao tempo de festejos... Agora ali... E agora ali no banco... Da Overem se... Ali os empurrões... Não está nada fácil o final da partida aqui no campo das Valadas em Canedo... Será a última oportunidade da partida talvez para o Canedo chegar à Igualdade... O Livre já marcado tudo ali na área de Canedo... Ainda Fernando Jorge com a bala... Termina a partida... Vitória para o Alvarense... Grande festa aqui... Vitória para a equipa alvarense... A desânimo para a equipa da casa... Ales... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma